A Festa Mariana do Ano, no município de Escada, interior de Pernambuco, traz um título pouco conhecido para a Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Apresentação da Escada. A história nasceu no século XVIII, quando missionários portugueses construíram um nicho com a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, no alto de uma colina, para chegar lá só usando uma escada. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, foi até o município, que fica a uma hora de carro da capital, e presidiu a missa neste domingo. A Escada tem uma população muito católica. Realmente a festa de Nossa Senhora é esplêndida. A gente se emociona com a quantidade de pessoas, com a piedade, com o entusiasmo, de modo que isso faz muito bem. Nós cristãos sentimos que aqui a igreja está muito viva. Então, que nós possamos agradecer a Deus por tudo isso, e louvar pelo trabalho que o Mons. Josivaldo, Padre Sivirino e toda a comunidade vem realizando aqui também, nesta paróquia, que ela cresça cada vez mais no compromisso com a missão, sendo de fato uma igreja em saída, uma igreja comprometida com o reino de Deus. Com a igreja matriz, são dez as comunidades da paróquia de Nossa Senhora da apresentação da escada. Para a festa da padroeira, todas as capelas, movimentos e pastorais da cidade se envolvem, com entrega e devoção. Exemplo disso é o ofertório da missa, com a tradicional participação de fiéis, escolas, instituições e empresas que fazem doações de alimentos para as ações sociais da igreja na cidade. O povo escadense tem um amor muito grande à Nossa Senhora da apresentação da escada. Então, eu acredito que este ano, o nosso povo está mais maduro na fé. Acredito que terminando, concluindo esta festa, nós teremos os frutos, que são pessoas mais evangelizadas, pessoas conscientes do seu papel de cristã. Porque não basta só vir a uma procissão, ao novenário, mas depois o compromisso com a igreja, sobretudo o compromisso com os mais pobres, com os menos favorecidos. Após a missa, um momento aguardado por muitos. A imagem de Nossa Senhora da apresentação da escada, a padroeira com a escada junto ao corpo, é trocada pela imagem de Nossa Senhora da apresentação. A imagem da padroeira fica, então, pertinho dos fiéis e depois segue em procissão pela cidade. Posso dizer que a festa de Nossa Senhora é um momento de renovação espiritual. É um momento de renovação para as nossas famílias. É um momento de renovação para os corações dos escadenses. É o Natal dos escadenses. Nós nos reunimos em torno do altar, em torno das mesas das nossas casas também, nos confraternizamos e participamos de todo o novenário, de toda a festa com o coração aberto. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida.